Deve ter um boss muito bolado aqui Alma das cinzas Fala galera aqui é o tio noel Estamos de volta com dark souls 3 Já fizemos tudo que era para ser feito galera Acredito que agora Nós chegamos ao final do jogo Vamos começar com a Firekeeper aqui e começar Era para ela me dar a opção daquele mundo sem chamas de novo Acho que vou ter que bater nela Tá, bati e peguei os olhos da guardiã de novo Vou descansar Era para ela voltar né Ela não morre Vamos para um lugar qualquer aqui Vamos pousar Pico dos Aquidragões de novo Vamos voltar para cá Vamos Ela voltou Sim, ela é imortal E agora E agora... Ok Ok Já passamos por isso Já passamos por isso mas eu vou deixar de novo Temos Temos... Temos... É... 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 Ninguém mais pode saber disso Estou em seu caminho Find lourdes para juntar o fogo E eu vou tendo mal à flama Até o dia da sua grande traição Ashen One, se o seu coração se abençoe Me matem E se retiram esses olhos da minha pessoa Eu vou voltar como o fogo de fogo que eu já era Acho que essa é a última chance De a gente mudar o final Que são 3 ou 4 finais possíveis Ah, galera, já lembrei Tem que fazer uma outra coisinha aqui É óbvio que a gente está com essas cinzas aqui A gente tem que oferecer elas Esqueci de fazer isso Por isso que eu não estava desbloqueando o final Uma cinza oferecida Essa era da Catedral As profundezas Acho que tem que oferecer uma aqui, né? Não Esse aqui não Esse aqui é do... Ai, me fugiu o nome agora Vou ir lá atrás pra ler Todas essas estão no início do jogo, né? Aqui ele mostra o início do jogo Vigilante do abismo E esse aqui deve ser do Yorm, né? Yorm Com isso encerra Tem mais a... Tem mais a cinza do loter Que eu tenho que botar lá sim Pronto Todas as cinzas dos 4 grandes oferecidas Onde está o final? 5 lords Sit there 5 throes All thanks to thee Most worthy of lords Ashen one With the lords as thy witness Bend thy knee Afore the bonfire's coiled sword And let the lords embers Acknowledge thee As the true latter A true lord Fit to link the fire Ashen one If none you want A surgery Ela ainda está com os olhos Ashen one Aquele que ia dar essa opção pra nós Por que mãe está com os olhos O que é isso? ...to the true air. Let him grant death. Para os antigos deuses de Lordrim, nos entrega da primeira chama Fornalha da primeira chama Acendeu uma fogueira Tem que ir para cá agora Está tudo quebrado Eita Está tudo quebrado aqui cara, olha ali Nossa que loucura Eu não sei a certo em que tempo que a gente está aqui galera, mas Alguma coisa muito louca aconteceu Prosseguir a primeira chama Fornalha da primeira chama Nossa, tudo arrebentado Olha que legal Caraca O cenário do Dark Souls Os caras Nossa, os caras são muito bons Tem um Castelo caindo Vários castelos caindo, mas eles não caem Nossa que maneiro cara Ali Ali onde a gente estava Ali na frente Seguindo a linha da cabeça do personagem Ali é o Santuário da Hora de Fogo Prosseguindo Prostamos atrás da primeira chama aqui Para finalizar o jogo Deve ter um boss muito bolado aqui Alma das cinzas Ai Tomei já Ai Uh Ai Não Ai Ai Que isso Safado tem magia também cara Ai Ai Ai, vou morrer Ai Não Nossa Como que eu não morri Ai Tomei Uh Agora tem uma lança Ai Ah Tomei Espada Jesus Nossa Ai O que ele vai fazer cara Agora tem uma espada de novo Só que não é uma espada normal uma espada tipo motigatana essa é a espada normal nossa caraca mano que laço que eu to tomando cara eita cara eu não consigo lutar com ele velho eita já to no meu ultimo essos flask nem metade do life foi ainda virou mago de novo nossa olha a espada que ele puxa nossa nossa que laço que eu tomei cara que laço que eu tomei cara Meu deus, meu deus que laço 10 minutos de luta apanhando Vamos lá, nós somos brasileiros Onde existe nunca Um mago Um samurai Um guerreiro e um lanceiro Tudo juntos Eu tenho 6 mil almas, nem vou me preocupar em pegar Ai 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 Não Agora você está tomando um pau, hein Tá tomando um pau Não Não morreu? Ai vai dar merda Sai daí Safado, voltou de novo cara Não Não Nossa Ah Meu deus Ai Nossa Que laço que eu estou levando de novo Ai vai me matar Vai me matar Ai 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 Oh vai me matar Matou Matou Hahahaha Safado cara O cara O cara tem duas vidas E volta mais demônios depois da segunda Ah Não esperava menos de você Dark Souls Vamos Hummm Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Esse é o último episódio Essa deve ser a última batalha Isso tem que valer a pena Depois daqui só DLCs Voltei de novo vagabundo Eu não morro nunca Nossa Vou tratar assim também Esquiva Uh Esquiva Esquiva Uh Nossa Já estou tomando um laço aqui Imagina quando ele ficar mais forte Tomei 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 Esse é o mais fácil, eu achei Tá bom, vou recuperar E agora a luta vai começar de verdade Ai meu Deus Não O combinho maldito, cara Nossa, me agarrou Matou Essa sequência bolada dele Nossa, vai cair Ai Vem Vem pro limpo Errou Nossa, acertou Quase morrendo Quase morrendo, galera Morreu Lorde das cinzas derrotado Alma dos lordes Vamos ler Não, não aqui Desde Gwyn, o primeiro lord das cinzas Muitos veneráveis lordes acenderam a primeira chama E foram suas almas que se manifestaram como defensoras da chama 110 mil almas 110 mil almas Acho que não tem nada de item aqui, né Mas eu não vejo nada aqui Ah, que luta difícil Várias espadas aqui Tipificando Vários lordes caídos aqui nesse local Vou cair guardiã do fogo Tchau Tchau, tchau. 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 Tchau.